Fala galerinha do YouTube, todo mundo na paz do Senhor, galera vou estar fazendo o vídeo hoje para vocês mostrando o espetáculo de filhote que temos aqui no Canil do Gigante agora está cedinho, a gente já deu o trato nos meninos estão maravilhosos esses filhotes, espetacular aqui são filhotes América Bulli XXL olha aí galera, coisa linda, olha só que pegada maravilhosa temos, opa, é assim mesmo galera, a gente tem que pegar o bichinho igual a mãe olha aí, que filhote lindo, maravilhoso, filhote espetacular coisa linda, olha aí aqui nós temos brancos, temos cinza, temos lilac temos coisas espetacular aqui galera é um trabalho muito gratificante, gosto muito do que faço temos aqui 20 filhotes coisa linda, todos disponíveis para quem não sabe, o Canil do Gigante é no estado de Goiás eu moro aqui em Goiânia então, para quem tem curiosidade de ter um filhote gigante desse aí a gente está aqui no estado de Goiás e quem quiser entrar em contato comigo meu zap é 62-999-22-2915 galera temos aqui 20 filhotes maravilhosos esses aqui, olha aí, coisa linda a gente manda para fora do Brasil também tá e essa linhagem veio todas dos Estados Unidos galera eu morei lá 20 anos, para quem me segue sabe, né eu trouxe essa linhagem aí do Elias Bloodline o melhor canil do gigante do mundo, né que produziu essa raça XXL e a gente está trabalhando aí trouxemos todos os cães deles e aqui são uns filhotes que a gente está produzindo agora agora a gente vai estar focando bem no canil mostrando para vocês aí a belezura que a gente tem aqui aqui, são os filhotes mais velhos, né da Helena com o Snowball nasceu também, aqui também, tem a pretinha aqui que é da Queen com o toureiro que é filho do Demoreca e a Queen é, não, mito o toureiro é neto do Demoreca e a Queen é filha do Demoreca olha que pegada top galera só um gigante isso aqui é uma feminha ela é louquinha demais e papai essa aqui é uma merle maravilhosa espetacular olha que olho lindo que essa merle tem essa merle é uma merle lilac né, bem clarinha mas é uma pegada maravilhosa olha que coisa linda olha que estrutura olha que pata né agora a gente vai estar fazendo um trabalho aí lindo demais que é produzir essa linhagem gigante aqui pro Brasil e pro mundo né galera a gente vai fazer um trabalho aí pra tá mostrando mais os nossos animais diariamente opa tá pesado tô pesado tô pesado é difícil demais peraí de papai pegar o cê pegar o cê igual a sua mãe aí opa aí peguei pegar ele igual a mamãe dele olha que coisa linda esse aqui galera é um tigrado muito lindo esse cachorro vai ficar gigante deixa eu ver tem uma fêmea igual um com o outro deixa eu ver se é um machinho é um machinho então esse aqui vai ficar gigante esse cachorro maravilhoso olha que pegada linda deixa eu entrar aqui dentro aqui pra mostrar o que é isso aqui se eles vêm aqui no meio vem cadê os meninos cadê os meninos cadê os meninos aí é de lá é de cá é de lá é de cá é tudo do jeito tudo do jeito com o papai olha aqui essa aqui ela pulou aqui ela pula pra lá ela pula pra cá eu sou moleca eu sou moleca olha aí galera que coisa linda a gente faz o que gosta Deus contribui sempre né olha aí só tenho que agradecer a Deus aí por oportunidade de estar trabalhando com o que eu gosto de fazer é e quem tá do outro lado aí não perca a sua esperança sempre luta porque porque gosta que Deus dá em dobro pra você galera olha aí que vale isso aqui é que vale isso aqui é carinho é carinho demais de papaizão é carinho demais de papaizão 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 obrigado 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 opa tá querendo derrubar olha aí que coisa tem não tem nada mais gratificante que isso não né galera vamos lá mostrar de morder todo mundo olha aqui e o que você tá fazendo aqui vem no papai vem menino vem menino porque lá é mais mais quietão no dele olha aí galera coisa linda coisa linda coisa linda coisa linda do pai então é isso aí galera estamos aí com bastante filhotes tá quem tiver interesse tá aí meu telefone e vamos que vamos vamos tá aí fazendo um trabalho maravilhoso aí vamos trazer o que é de melhor pro Brasil e pro mundo beleza galera estamos juntos não esquecendo nós produzimos América Bully XXL canil do gigante espalha aí galera fui abraço que Deus proteja todo mundo nessa segunda-feira maravilhosa fui tá aí tá aí